Olha, na verdade, eu me lembro que o NAM, eu trabalhei lá e ajudei a construir toda aquela instalação quando eu trabalhava na SESP. E o NAM, você sabe que existe, além de ser uma quadra, uma super quadra e construída, poderia sofrer uma racionalização de aproveitamento daquele espaço que é da prefeitura, não é verdade? Então, eu me lembro o seguinte, quando eu trouxe o poupa-tempo para cá, quando eu trouxe o poupa-tempo, eles queriam pagar aluguel para isso aí. E o poupa-tempo não paga, quem tem que pagar é a prefeitura. Eu me lembro que, pessoalmente, primeiro nós fizemos uma análise ali embaixo da prefeitura, nesse prédio que nós temos aqui, certo? E, realmente, era muito... é central, teria que ter ônibus que parasse por perto, você está muito próximo daquilo, mas para estacionar veículo era muito complicado. E eu fui até o shopping, até o pessoal do shopping naquela ocasião, e mostrei para eles que a região viria para utilizar o poupa-tempo. E eles disponibilizaram, de graça, mil metros quadrados, que está lá até hoje, mil metros quadrados, sem pagar aluguel, nada. Porque, em contrapartida, eles tiveram benefício, porque quem vai no poupa-tempo da região, consome na praça de alimentos, também compra nas lojas e tal. Há uma reciprocidade, existe. Então, você tem que usar a imaginação, também, muitas vezes, das coisas, quando você vai instalar isso. Eu acho que o NAM tem muito espaço ainda. Na minha opinião, a prefeitura devia estar lá, naquele prédio central que a SESP funcionou ali. A prefeitura devia, na minha opinião, funcionar lá. E esse prédio da prefeitura aqui hoje, evidentemente, passar para a Câmara Municipal, ou acolher também, ou atende fácil, que está no lugar central ali, também não está? Então, você tem que usar a imaginação na gestão pública, não é isso? É evidente que, se você já está com problema de fluxo de caixa, está com problema de recurso, você vai ficar... é complicado, não é isso? Primeiro, você tem que aproveitar o máximo que você sabe que existe. Eu já mesmo levei, porque aquele prédio da Rua 1, com a Avenida 18, que é uma escola estadual... Urineu penteado. Urineu penteado. É do poder público aquilo. Não dá para aproveitar. Não, mas fica muito caro para você fazer uma adaptação. Acho que fica mais barato você fazer uma adaptação, uma reforma lá, do que ficar pagando esses aluguéis caríssimos. Então, fica aqui registrado que, realmente, primeiro você tem que aproveitar os espaços públicos, da melhor forma possível. Que são, às vezes, muito mal aproveitados. São espaços, assim, que não tem justificativa, um espaço enorme para um serviço tão pequeno. Então, realmente, tem que ser repensado.